Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer essas lindas galinhas na cabaça Bem fácil de fazer. Vocês vão precisar de uma cabaça Vai pintar ela de preto. Primeiro você tem que lavar a cabaça, tá gente? Deixar ela bem limpinha Aí depois você vai pintar ela da cor que você quiser De preferência de duas demãos Aí vai deixar secar. Aí você vai usar massa de biscuit na cor preta, branca, amarela e vermelha Com a vermelha você vai fazer a crista e o papinho Você vai fazer três coxinhas assim pra fazer a crista Aí você vai fazer o papinho. Vai fazer duas coxinhas pequenas pra fazer o papinho Deixe reservado Passe cola branca pra colar a crista Coloque duas embaixo e cole uma em cima assim No papinho você vai colar assim embaixo duas E o biquinho é um triangulozinho com a massa amarela Vai fazer o furinho ali para a narina da galinha Pegue duas bolinhas de massa de biscuit na cor branca e faça os olhinhos Agora vamos fazer a patinha Faça três coxinhas do mesmo tamanho pra fazer uma patinha E você vai fazer novamente três coxinhas pra fazer a outra patinha Com a pontinha do palito você vai fazer os furinhos assim Passe cola e encaixe a galinha desse jeito Já tá ficando bonitinha né Agora vamos fazer a asa da nossa galinha Você vai fazer uma bolinha Depois uma coxinha Vai achatar ela Vai levantar assim o biquinho tá vendo Achata ela E vai fazer essas marcações assim Na asinha da sua galinha É bem fácil de fazer Você vai fazer duas asinhas do mesmo tamanho E vai colar na sua galinha Se você não é inscrito aqui no canal Aproveite e se inscreva Tem muitos vídeos legais pra você fazer aí na sua casa Aí você vai colar com a cola branca Vai puxar assim um pouco a asinha Pra ela ficar com a asinha aberta Vai pegar duas coxinhas Dá uma achatadinha assim Juntar elas Pra fazer o rabinho Ela vai ficar com o formato de coração Passe cola branca E já está pronta a nossa galinha Agora vamos fazer o pinguinho do olho Vamos fazer as bolinhas Da nossa galinha Com a tinta PVA branca Lembrando que estou usando A tinta PVA para artesanato Agora está pronta a nossa galinha Espero que vocês tenham gostado Se gostou não se esqueça de curtir Compartilhar e se inscrever no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau